Música Tudo certo? Bom, bom lanchar a todos. Meu nome é Igor Silva Campos, discente do curso de medicina da Universidade Federal de Berlândia e faço parte da Associação Atletica Acadêmica Marcelo Rezende Davi, AAMRD. Hoje, serei o moderador do primeiro simpósio multidisciplinar de medicina esportiva organizado pela Associação Atletica Acadêmica Marcelo Rezende Davi, Rãs Ponte Empresa Júnior, Liga de Ciência do Exercício na Saúde, Líder Universitária de Nutrição Esportiva da UF, Lume. Gostaríamos primeiramente de agradecer a todos os patrocinadores e parceiros do evento. Aquila Augusto, distribuidora de livros, Nayane Gourmetkoff, Style Socks, Naked Skate, que é de filação a laser, nutricionista, Vitor de Castro Alves e Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais. Gostaria de agradecer também a todos os presentes e aos palestrantes que aceitaram nosso convite para participar do simpósio. Nosso evento visa a promoção de saúde, que consiste na prática de ações que tem como intuito impactar positivamente a qualidade de vida, abordando diferentes aspectos relacionados ao cotidiano. Contudo, com a pandemia do Sars-CoV-2 e a mudança dos hábitos, devido principalmente ao distanciamento social, essas atividades sofreram uma abrupta alteração. Nesse cenário, a medicina esportiva torna-se ainda mais importante, pois visa a promoção de saúde através de práticas de esporte, exercícios e alimentação adequada, fatores que necessitam ser repensados e reformulados no contexto atual. Nesse sentido, os alunos do curso de graduação em Educação Física, Visoterapia, Medicina e Nutrição se uniram com o intuito de abordar de forma interdisciplinar a importância da medicina esportiva na promoção de saúde através dos serviços físicos, esporte, nutrição, especialmente durante o presente período atípico que vivemos. Esse simpósio acontecerá nos dias 1, 3, 8 e 10 de setembro, das 19h às 21h, através do nosso canal do YouTube que vocês estão acompanhando agora. Os certificados serão emitidos pela própria Universidade Federal de Irlandia, através do CIECs, para aqueles que tiveram presença acima de 75%, ou seja, participarem dos 3 e 4 dias de evento. Assim, os certificados estiverem disponíveis, nós avisaremos todos os inscritos por e-mail. Na descrição da transmissão, encontram-se todo o cronograma dos 4 dias de evento e o formulário de presença, que vocês poderão preencher, e será aberto ao fim das palestras e fechado 30 minutos após o encerramento. Serão realizados sorteios através do nosso Instagram, que é arroba sim, 50 minutos após o termo, utilizando a lista de presença da exposição que conhecerão no formulário. Após cada palestra, nós abriremos 10 minutos para que os palestrantes respondam as perguntas que poderão ser feitas pelo próprio chat da transmissão. Aí nós vamos fazer o controle e isso vão ser os participantes, certo? Hoje, então, faremos uma introdução à temática central do evento com a participação de 3 palestrantes. O nosso primeiro palestrante e orientador do evento é Gustavo Antônio Raimont. Gustavo possui atuação em medicina pela Universidade de Nova Iberlândia, residência médica em medicina da família e comunidade e mestrado em ciências da saúde pela mesma instituição, AUC. Especialização em educação de profissionais da saúde pela Fainer, é doutor em saúde coletiva, sub-área de ciências sociais e saúde, pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com o período de sanduíche na UMAs, nos Estados Unidos. É professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Berlândia, atuando principalmente com os seguintes temas, saúde coletiva, educação médica, determinantes sociais como gênero, sexualidade, raça, autoetimografia, performática, promoção da saúde e educação popular em saúde. É com você, Gustavo. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de, junto a cada um de vocês, aprender e trabalhar ao longo desses próximos dias. E, para iniciar a nossa atividade, eu trago uma provocação inicial, um contexto inicial sobre a promoção da saúde e medicina esportiva. Para pensarmos essas questões ao longo do dia de hoje, eu pensei em alguns percursos que nós vamos dialogar ao longo desse processo. Inicialmente, pensando um pouquinho sobre concepções e paradigmas de saúde, entendendo o que é a promoção de saúde, para compreender alguns debates sobre saúde e bem-estar e correlacionar com a medicina esportiva. Esse caminho, ele pode ser percorrido de N formas, essa é uma das formas a qual eu vou traçar ao longo da noite de hoje, mas se sintam cada um de vocês, cada uma ou uma de vocês, à vontade para juntos dialogarmos. Bom, inicialmente, o conceito de saúde que eu gostaria de abordar hoje é o conceito da Carta de Ottawa. A Carta de Ottawa, para a promoção da saúde, ela é um marco importantíssimo, pois ela é um dos primeiros documentos da década de 80 que vai problematizar o que é promoção da saúde. Mas, antes de adentrar esse tema, ela fala sobre o conceito de saúde. Saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem, no seu dia a dia, onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. A saúde é construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida. E pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde por todos os seus membros. Ou seja, a saúde, que é problematizada pela Carta de Ottawa, ela relaciona os contextos e as relações que os indivíduos estão e estabelecem, como as várias questões relacionadas é o seu contexto de aprendizado, de trabalho, ao seu contexto relacionado às atividades de lei ou às atividades como as atividades laborativas. É importante destacar que dentro desse conceito nós temos um dos princípios elementares, que é a questão da busca por melhores condições para todos. Nesse sentido, a Carta de Ottawa estabelece cinco principais eixos para pensarmos a promoção da saúde. O primeiro deles está relacionado às questões de políticas públicas saudáveis. O segundo, a ambientes favoráveis à saúde. O terceiro, ações comunitárias. O quarto, habilidades pessoais, habilidades essas de enfrentamento a determinadas condições, atrelada a todos os outros itens, todos os outros eixos. E o quinto, é a reorientação do sistema de saúde. É importante destacar que a Carta de Ottawa, ela tem como a Carta de Astana, desde 2018, algumas atualizações no sentido de pensar essa reorientação dos sistemas de saúde voltado para a atenção primária, com sistemas universais, para que a gente consiga promover a saúde dos indivíduos. É importante, então, observarmos que promoção de saúde é relacionada ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desses processos. Então, a saúde deve ser vista como um recurso para a vida, como um objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é a responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. Então, é importante nós destacarmos que a Carta de Otal, desde os anos 80, quando foi formulada, ela já trazia como um dos conceitos de promoção da saúde o conceito positivo, convidando-nos para que possamos compreender a saúde não somente a partir da perspectiva da doença, como a doença sendo o foco dos processos formativos e de cuidado, mas sim pensar outras questões que pudessem promover as estratégias de enfrentamento de situações adversas para a continuidade da saúde. E pensando também a questão do bem-estar. Destaque para a questão de que não é uma responsabilidade exclusiva do setor saúde, ou seja, desde a década de 80, nós já vamos ter um indicativo da necessidade de pensarmos a promoção da saúde de forma intersetorial, interprofissional. Nesse sentido, eu destaco três pontos deste conceito. Saúde está relacionada a um componente individual, interpessoal e estrutural. Ao compreender esses três componentes, temos também a necessidade de compreender que há determinadas situações que colocam os indivíduos em desvantagem em relação aos outros. Essas situações são as chamadas, os chamados determinantes sociais de saúde, iniquidades em saúde. Ou seja, quando nós pensamos situações que colocam os indivíduos em desvantagem de forma sistemática e que poderiam ser reduzidas, eles compõem o que é chamado iniquidades em saúde. É importante entender que dentro das iniquidades em saúde, nós temos as iniquidades estruturais e as iniquidades intermédios, que é aqui chamado, podendo envolver tanto os contextos sócios, econômicos e políticos como as estruturas sociais e assim como outros recursos naturais, como a questão de moradia, a questão de renda e tudo isso estará relacionado às desigualdades em saúde. É importante nós observarmos que dentro deste panorama das desigualdades em saúde, dos determinantes sociais em saúde, nós vamos ter vários marcadores que irão estar relacionados às várias questões da promoção ou não da saúde. Então, esse panorama geral é importante nós compreendermos para que a gente consiga entender de uma forma mais ampliada as nossas ações e as necessidades de ações intersetoriais. Um estudo que eu trago, já pensando em saúde e bem-estar a partir dessa perspectiva que foi publicado na Academic Medicine, pensando principalmente a questão dos médicos, mas a gente vai tentar fazer um paralelo com as outras áreas da saúde, está relacionado à naturalização da ausência do autocuidado como parte da prática profissional, ou seja, ao adentrar no curso da área da saúde, eles aprendem, os graduandos, as graduandas, os ex-graduantes, aprendem a cuidar dos outros, mas muitas vezes esquecem de cuidar de si. Esse esquecimento é naturalizado, ou seja, faz parte do processo. é importante nós destacarmos que 55,9% dos estudantes de medicina, 60,3% dos médicos residentes e 51,4% dos recém-formados têm burnout e eles têm uma associação desse burnout com também o uso abusivo do álcool. Outro dado que esse artigo traz para que a gente possa pensar a promoção da saúde ao longo dos processos formativos é que 58,2% dos estudantes de medicina e 50,8% dos médicos residentes têm screening positivo para a depressão. Dessa forma, uma das conclusões que o artigo traz e que é fundamental para nós pensarmos as práticas de promoção da saúde, seja por meio da medicina esportiva e outras práticas, é o fato de que o autocuidado bem-estar docente está intimamente relacionado com o autocuidado e o bem-estar do estudante e do médico residente, ou seja... Professor? Sim? Com licença, o slide está passando? Está na televisão ou não? Ele está passando, quer que eu volte? Eu acho que você não compartilhou o slide na... Ah, ótimo. Então eu vou... Ah, entendi. Acho que... Tinha esse problema minha. Nem que eu vou para colocar. Veja se ele está partilhando agora. Vou conferir um momento. Isso, perfeito. Aí se quiser voltar um pouquinho fica à vontade do seu critério. Claro. Então eu só vou voltar a um determinado ponto que eu acho que é fundamental para a gente compreender o diálogo que a gente está fazendo. Depois eu partilho os slides com vocês para a gente continuar a nossa apresentação. Mas é só a gente ter noção da importância dos determinantes sociais em saúde nos processos de promoção da saúde nos processos de cuidado em saúde. E isso vai relativamente relacionado com as estratégias que nós podemos adotar ao longo das práticas de cuidado que nós vamos realizar. Um detalhe que eu trago que eu destaquei antes é esse estudo que correlaciona a questão da saúde e bem-estar dentro da área médica pensando os estudantes de medicina os egressos os residentes e os docentes das práticas dos cursos da área da saúde especificamente dos cursos de medicina. Um detalhe que eles trazem é que quando nós não temos uma promoção da saúde dentro da escola dentro dos processos formativos nós vamos tender a naturalizar práticas de ausência do autocuidado e além da ausência do autocuidado nós tendemos também a naturalizar práticas padronizadas e não contextualizadas não personalizadas. Então o que que nós precisamos ter em mente? Toda vez que nós formos falar sobre saúde e bem-estar nós devemos pensar no suporte individual no aprimoramento da rede de suporte social e interprofissional e o aprimoramento do ambiente de cuidado várias esferas para que dessa forma o cuidado possa ser intersetorial e interprofissional. Eu destaco que existem dois métodos dois modelos vamos assim pensar nas questões relacionadas à saúde bem-estar e a promoção da saúde o modelo de déficits e o modelo de ativos o modelo de déficits ele muitas vezes produz uma dependência das pessoas com o profissional de saúde ele é centrado em problemas ou seja nos déficits que as pessoas podem vir a apresentar ao longo de suas vidas então se porventura a pessoa tem alguma alguma condição uma condição de saúde considerada patológica o modelo de déficit fixa nesse patológico já o modelo de ativos ele considera esse déficit mas ele busca promover a autoestima promover as soluções positivas entendendo que mesmo o sujeito tendo algumas determinadas condições ele pode produzir saúde ele pode promover a sua saúde ou seja vai estar relacionado ao aprimoramento das várias capacidades que os indivíduos podem desenvolver ao longo desse processo é interessante destacar que esse modelo de déficit está muito relacionado a uma perspectiva biomédica hegemônica na qual a gente vai pensar principalmente a vigilância de si quando as práticas de prevenção de saúde ou de promoção de saúde elas estão relacionadas muitas vezes somente a determinados indicadores para que as pessoas não adoeçam ou não tenham esses déficits já as perspectivas holísticas que seriam essas perspectivas mais ampliadas na área da saúde vão entender o sujeito a partir de uma percepção mais ampliada entendendo que ele está dentro de um contexto dentro de uma cultura dentro de uma sociedade e a busca é pela promoção da autonomia ao longo dos seus processos de cuidado eu destaco somente também que cada coletividade cada grupo que nós vamos trabalhar ao longo dos processos de trabalho da nossa vida pessoal profissional ela vai eles vão apresentar determinados regimes de verdade ou também chamados de políticas de verdade que são as concepções que os indivíduos apresentam do ponto de vista de quais perspectivas de autocuidado de promoção da saúde podem ser adotadas é interessante que ao compreender estas diferenças que as pessoas e os grupos apresentam nós possamos dialogar mas não invalidar a perspectiva do outro para que dessa forma nós possamos fazer o que Foucault trabalha também dentro de cuidados de si que é a prática da liberdade pensando que a promoção da saúde não é uma prática prescritiva limitada ao modelo único e impressionável mas está relacionada também aos contextos né dessa forma a gente observa uma situação muito frequente nos últimos anos na área da saúde e principalmente na área médica que é a medicalização excessiva e o autocuidado voltado somente a um determinado saber e a uma determinada prática que reproduzem um certo controle social a partir de uma moralidade como um padrão de hábitos saudáveis um exemplo ou seja se nós seguirmos esse padrão nós seremos saudáveis estaremos promovendo a saúde mas seguir o padrão ou prescrever esse padrão a todo e qualquer sujeito a toda e qualquer situação vai muitas vezes reproduzir aquelas desigualdades em saúde que nós vimos reiterando as questões próprias dos determinantes sociais pensando nisso Ivan Erich ele trabalha três formas de hiatrogenia que nós podemos ter dentro da área da saúde que é a clínica a social e a cultural destaco que a clínica é muitas vezes essas práticas prescritivas desnecessárias descontextualizadas que muitas vezes realizamos a social está relacionada a dependência à autoridade médica ou a dependência a outro profissional de saúde em vez de promovermos a autonomia acabamos promovendo a dependência e a cultural está relacionada à destruição da capacidade das pessoas e das comunidades de lidarem de forma autônoma com seus processos de saúde ou seja a invalidação que nós reproduzimos do saber do outro em vez de promovermos nós invalidamos então quando nós voltamos para aquelas três estruturas e pensamos a promoção de saúde e o cuidado em saúde nós vamos ter dois grandes paradigmas o paradigma do cuidado autônomo e emancipador e da promoção de saúde autônoma e emancipadora e o fenômeno denominado pela literatura nos últimos anos de health que seria um fenômeno onde nós temos a reprodução de determinados padrões padrões alimentares padrões de exercício físico padrões de cuidado que muitas vezes repercutem negativamente ou seja indo ao contrário da própria carta de otal a que traz que saúde tem um aspecto positivo e dentro disso a medicina do esporte ela é uma área de atuação médica mas é uma área de atuação interprofissional que ela vai buscar cuidar dos indivíduos como um todo entendendo também eles em seus contextos nas suas práticas nos seus saberes para que por meio de exercício físico do esporte você possa promover a saúde promover a qualidade de vida e o desempenho esportivo é importante destacar que dentro da medicina do esporte nós vamos pensar tanto no esporte quanto no próprio exercício físico atrelado a esses outros componentes componentes relacionados ao bem-estar componentes relacionados à biomecânica dos indivíduos componentes relacionados aos aspectos socioambientais culturais para que dessa forma possa-se realmente ocorrer uma prática de promoção do cuidado e daí dentro disso eu trago esse artigo que foi lançado em 2018 publicado em 2018 que ele faz um panorama a partir de uma revisão sistemática sobre atividade física e é interessante a gente destacar principalmente nos pontos 3, 4 e 5 esse aspecto de nós não reproduzirmos algo estabelecido para todos os sujeitos ou seja falarmos que uma prática de 150 minutos para todo mundo é ideal sem considerarmos outros aspectos aspectos da biomecânica aspectos dos condicionamentos do sujeito outros aspectos que influenciam o processo de cuidado então é importante que quando nós venhamos a pensar a promoção da saúde as atividades físicas nós possamos considerar realmente todos esses contextos que implicam num cuidado emancipador e numa prática positiva de saúde né e assim a gente tende a promover o que a carta de Otal desde a década de 80 reiterar com tudo isso que eu falei a partir desse caminhar que a gente foi traçando juntos pensando essas concepções paradigmas de saúde a promoção saúde bem-estar e a medicina do esporte gostaria de chamar atenção para uma intersecção possível dentro desse debate que é essa intersecção da promoção de uma prática de cuidado de promoção da saúde centrada na pessoa nos seus contextos de uma forma a promover uma saúde enquanto conceito positivo não somente como déficit e promovendo também a autonomia e validando os conhecimentos do outro essa é uma das intersecções possíveis que eu destaco além dos outros destaques ao longo da fala para que possamos pensar juntos os nossos processos de formação de trabalho em saúde e pensando também dentro das políticas públicas que nós atuamos e podemos aprimorar bom era essa minha fala agradeço a oportunidade me coloco à disposição para conversarmos certo Gustavo muito obrigado pela palestra imprevisto acontece né infelizmente mas tudo tranquilo então agora faremos as perguntas que o pessoal fez pelo chat da transmissão e aí você fica à vontade para responder certinho só esperar o pessoal passar as perguntas para a gente aqui na tela perfeito certinho então parece que em relação a sua palestra professor não tivemos perguntas mas qualquer coisa vamos disponibilizar o seu e-mail na descrição da transmissão e qualquer coisa quem tiver alguma dúvida só mandar para você certinho perfeito obrigado Igor muito obrigado certinho muito obrigado pela presença vamos dar início a nossa segunda palestra que é com Tiago Silva Piola o Tiago também vai estar presente na quinta-feira na nossa palestra é doutor e mestre em educação física pelo FPR especialista em educação à distância pelo Claretiano especialista em fisiologia do exercício pelo FPR bacharel e licenciado em educação física pelo FPR foi treinador de futsal na categoria sub-9 e 17 atualmente dedica-se à docência em curso de graduação e pós-graduação e à pesquisa do Centro de Estudos em Atividade Física e Saúde da UFPR gostaria de aproveitar a oportunidade também para parabenizá-lo pelo dia do profissional de educação física e Saúde e Saúde com você agora muito obrigado pela presença beleza Igor obrigado obrigado pelas felicitações parabéns a todos nós professores de educação física queria agradecer o convite da liga do pessoal que entrou em contato todo mundo muito gentil muito legal e eu vou fazer uma introdução de um assunto que nós vamos discutir bastante depois na segunda fala de quinta-feira tá bom vou falar sobre a educação física e o seu papel da promoção da saúde só deixa eu compartilhar minha tela aqui conseguem ver os slides projetou o slide Igor aí beleza então tá então hoje nós vamos conversar sobre educação física e a promoção da saúde promoção da saúde ela não é só um incentivo à saúde ela pode ser definida como um processo de capacitação da comunidade para atuar em melhorias da saúde incluindo um conjunto de ações intervenções propostas meios movimentos que combatem as causas básicas de doença e apontam para as novas formas de condição de trabalho e de vida e de relacionamento do homem consigo mesmo e com o meio ambiente essa promoção da saúde ela tem relação direta com o desenvolvimento de hábitos saudáveis e a redução dos comportamentos de risco então não é só nós adotarmos os hábitos saudáveis mas nós também temos que reduzir os comportamentos de risco não é só você se engajar numa prática regular de atividade física mas continuar se alimentando de forma inadequada não dormindo bem tendo tabagismo ou seja nós precisamos tanto melhorar os hábitos saudáveis como reduzir os comportamentos de risco em relação a educação física mais precisamente falando da atividade física tudo começou com esse senhor com o professor Jerry Morris ele era um epidemiologista escocês e ele foi o primeiro a estabelecer a importância da atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares o que que ele fez? em 1958 ele publicou esse artigo aqui na British Medical Journal onde ele conseguiu estabelecer uma relação entre a prática de atividade física e a prevenção e a menor chance de ter doenças cardiovasculares só que tava engatinhando ainda o processo da atividade física então o que que ele estudou? ele estudou atividade física no meio laboral então qual que era a ideia dele? ele queria ver a chance de morrer de morte súbita em um primeiro episódio de um ataque cardíaco e a chance de morrer três meses depois desse episódio de ataque cardíaco ou seja quem sobreviveu ao primeiro ataque e o que que ele fez? ele foi estudar lá em Londres pessoas que trabalhavam no transporte coletivo homens e quem trabalhava nos correios então o que que ele tinha? ele tinha os motoristas os drivers e os conductors esses conductors seria o nosso cobrador só que lá o cobrador ele não fica só sentadinho como a gente tá acostumado aqui na roleta do ônibus ele vai caminhando e ele vai passageiro em passageiro cobrando a passagem e só nesse caminhar dele nesse ir de passageiro em passageiro caminhar durante o trabalho dele a chance dele de morrer era metade da chance de morrer do motorista que ficava ali só sentadinho dirigindo o ônibus dele então ou seja alguma relação tinha porque que esse sujeito aqui tinha metade da chance de morrer em relação ao que ficava só sentado era o caminhar dele foi a primeira relação que eles estabeleceram e caso ambos tivessem um ataque cardíaco a lógica se repetia depois três meses depois a chance de morrer era praticamente o dobro de quem levava uma vida com menos atividade física em relação ao outro essa lógica também era observada nos carteiros os carteiros ele tem o carteiro ele caminha o dia inteiro ele tem que sair de casa ele tem que sair de casa em casa entregando a correspondência e a telefonista fica apenas ou telefonista desculpa fica apenas sentado atendendo o telefone falando ao telefone então a chance desse que trabalhava sentado morrer também era o dobro daquilo que tinha uma atividade laboral ativa e essa relação também foi observada em quem sobrevivia quem tinha um ataque cardíaco e sobrevivia ele três meses depois ou seja em 1958 vejamos como é recente foi a primeira relação entre atividade física e a saúde como um fator protetivo para doenças cardiovasculares então posteriormente a isso esse outro professor aqui o Ralf Paffenberg epidemiologista e ultramaratonista ele também começou a estudar a relação entre atividade física e a promoção da saúde só que aí a lógica dele foi outra ele entendeu né dado a estudos prévios que a atividade física poderia ser um fator protetivo né atividade física laboral mas ele estabeleceu uma outra relação em 1975 ele percebeu uma maior associação do gasto energético ele estudou estivadores ele acompanhou estivadores durante 22 anos e ele percebeu que o maior gasto energético apresentava um fator protetivo contra as doenças coronarianas então tá então primeiramente nós tínhamos lá em 1958 a ideia de que se você tiver um trabalho ativo isso pode ser benéfico para a sua saúde depois lá em 1975 já veio outra ideia não é só ter um trabalho ativo você tem que gastar energia então quanto maior o meu gasto energético durante o dia maior o fator protetivo contra doenças coronárias então assim que começou a andar a atividade física mas ainda era muito pouco tanto era muito pouco que para vocês terem uma ideia ó a pesquisa em atividade física passou por fazer parte do cotidiano de saúde pública no Brasil só a partir da década de 90 na década de 50 lá onde o professor Jerry Morris publicou o artigo dele 0,01% dos artigos no PubMed continham termoatividade física no título ou no resumo ou seja 0,01% dos estudos analisavam termoatividade física depois lá nos anos 2000 recente agora nos anos 2000 esse percentual aumentou cerca de 50 vezes mas se a gente pensar mesmo 50 vezes ainda é pouco 50 vezes 0,01 então meio por cento então nos anos 2000 meio por cento dos artigos publicados disponibilizados na base de dados do PubMed tinham atividade física no título ou resumo então é algo que ainda é muito recente tá a nossa inserção nossa inserção da educação física da atividade física no campo da medicina esportiva aí a gente começou a ter uma exposição muito maior aqui ó em 2012 em 2012 a Lancet publicou uma série sobre atividade física publicou ali diversos artigos discutindo a relação da educação física com a saúde a relação da atividade física perdão um dos artigos que eu quero mostrar pra vocês esse aqui que eu quero comentar rapidamente o que que ele quis ver ele quis ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas em atividade física e quem não está envolvido em atividade física e qual foi a a observação que um terço da população mundial não atinge as recomendações mínimas de prática de atividade física que o professor acabou de comentar os 150 minutos tá então em relação a adultos um terço 33% dos adultos em nível mundial não fazem nem 150 minutos de atividade física por semana entre os adolescentes apenas 20% dos adolescentes lá se eu for pegar nossa faixa etária de 13 a 15 anos praticam ao menos 60 minutos de atividade física as recomendações elas são diferentes tá pra crianças e pra adultos enquanto adultos nós temos uma recomendação semanal de 150 minutos de atividade física crianças devem realizar ao menos 60 minutos de atividade física por dia a recomendação é diária então a recomendação pra crianças e adolescentes 80% não atinge os níveis mínimos recomendados enquanto adultos 33% não atinge os níveis recomendados se eu for pensar aqui ó distribuição de faixa etária eu vou ver que isso não é um problema exclusivo das crianças dos adolescentes tá isso é um problema que atinge todas as idades e um dado interessante é em relação aos idosos aqui ó os idosos tanto as mulheres quanto os homens estão com prevalências acima de 50% de insuficientemente ativos então peraí então mais da metade dos nossos avós não pratica atividade física não pratica ao menos 150 minutos de atividade física por semana aí a gente sempre escuta falar uma barreira uma das maiores barreiras para a prática da atividade física como sendo a falta de tempo opa mas os nossos avós eles estão aposentados a grande maioria deles não será que é só o tempo mesmo será que o tempo é a única barreira ou a maior barreira para a prática da atividade física tá então é uma reflexão para todos nós aí e aí essa série da Lancet também em um outro estudo investigou quais são os fatores os correlatos e os determinantes da atividade física tá o que está associado à prática de atividade física as pessoas fazerem atividade física ou não fazerem atividade física e o que é determinante nessa relação então foi observado que ao longo da vida no curso da vida diferentes fatores podem influenciar ou não a prática dessa atividade física tá por exemplo aqui crianças e no início da adolescência o apoio social da família dos amigos tá o que é esse apoio social é o incentivo o ajudar o fazer com o levar o comentar o incentivar tá isso é o apoio social então tanto da família quanto dos amigos é determinante na infância e ali na adolescência para a prática da atividade física e normas culturais também foi observado que para crianças as normas culturais influenciam muito na prática de atividade física ou seja aquela ideia de as crianças você presentear o menino com uma bola e uma menina com um fogãozinho com uma boneca é uma norma cultural ninguém pensa em em coibir a menina de fazer a prática de atividade física mas você está incentivando ela atividades com baixo gasto energético tá então próximo aniversário do seu sobrinho do seu priminho do seu irmãozinho se for uma menina leva uma bola para ela também leva um skate leva algo que favoreça ela se mexer também a fazer atividade física tá bom e ao longo do nosso curso da vida quando nós vamos chegamos à fase adulta outros fatores vão influenciar aí entra a questão do tempo da segurança do dinheiro para pagar uma academia ou seja mas o que que a série mostrou em relação aos fatores aos correlatos aos determinantes a prática de atividade física é multifatorial como o professor acabou de comentar não adianta só eu pensar nos 150 minutos mas eu tenho muita coisa que influencia nisso eu tenho a parte da biomecânica eu tenho a parte da segurança do bairro se tem calçado ou não se eu tenho tempo tá você tem diferentes fatores que influenciam nessa prática de atividade física depois em 2016 quatro anos depois coincidindo com os períodos olímpicos a Lancet lançou mais uma série uma atualização dos dados tá daqueles estudos ali aí eu vou deixar para comentar um pouco disso aí quando a gente for falar quinta-feira sobre as atividades que podemos fazer em casa tá bom mas em geral o que que nós temos também o que que essa série nos trouxe que a prática da atividade física aqui ó mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo são atribuídos aí na atividade física ou seja comparável ao tabagismo então o pouco engajamento em atividades físicas ele mata tanto quanto o tabagismo quanto o cigarro e revertendo esse problema por exemplo se a inatividade física for diminuída entre 10 a 25% 533 mil a 1,3 milhões de mortes poderiam ser evitadas todo ano ou seja nós temos ali 33% das pessoas dos adultos que não estão engajados em atividades físicas se eu conseguisse melhorar isso 10% 533 mil mortes poderiam ser evitadas tá bom pensando nisso a OMS desenvolveu um plano de ação global para promover a prática da atividade física lançado em 2018 e ele tem objetivos a serem cumpridos até 2030 o que esse plano de ação global ele não me diz opa aqui o novo plano de ação global de promoção da atividade física ele dá resposta às solicitações de países sobre orientações atualizadas e um quadro de ações políticas efetivas e viáveis para aumentar a atividade física em todos os níveis então esse plano ele estabelece objetivos ações políticas que são universalmente aplicáveis a todos os países as diferentes realidades e abordam os múltiplos determinantes culturais ambientais e individuais da atividade física em linhas gerais o que eles objetivam o que eles querem a OMS quer reduzir até 2025 em 10% o problema da inatividade física e até 2030 quando vai esse plano global 15% do problema da inatividade física parece pouco né mas é muita coisa tá Tiago mas da onde que eles tiram esse 10% esse 15% por que não 30% então vamos lá é uma meta mínima da OMS por causa disso aqui que a gente mostrou se a inatividade física for diminuída entre 10% a 25% 533 mil a 1,3 milhões de mortes poderiam ser evitadas todo ano então é um plano mínimo tá que a OMS estabelece aqui no Brasil nós temos a política nacional de promoção da saúde e agenda da atividade física no contexto do SUS o que essa política nos diz é ela aprovou a institucionalização da promoção da saúde no SUS e por meio dessa abordagem epidemiológica foram eleitas áreas temáticas prioritárias para implementação dessa promoção nacional dentre elas destaca-se aqui a indução da atividade física ou prática corporal e a importância de viver ativo como um fator de proteção à saúde a diminuição da prática de atividade física regular e o aumento em tempo em atividades sedentárias são coisas diferentes atividade física e tempo em atividades sedentárias você pode cumprir a recomendação de um e ter um elevado tempo em atividades sedentárias eu posso cumprir os 150 minutos semanais mas passar muito tempo em atividades sedentárias então são comportamentos diferentes então isso ele é considerado um fator de risco para muitos agravos ambos abaixo em atividade física e elevado tempo em atividades sedentárias particularmente para doenças cardiovasculares e metabólicas a prática de atividade física então nós sabemos que ela está relacionada com uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida nos últimos anos ficou evidenciada a importância da manutenção de um estilo de vida ativo para a saúde da população em geral e do reconhecimento da importância da prática da atividade física como um fator de promoção da saúde e de prevenção de doenças o fator protetivo da atividade física agora embora os estudos descrevam a educação física a nossa educação física como parte integrante de uma equipe multidisciplinar na área da saúde a sua prática ainda não era bem consolidada e definida no SUS não estava bem definida ainda a demanda específica da atuação do profissional de educação física aonde que ele ia atuar aonde que ele podia atuar dentro de uma unidade de saúde e além disso em alguns locais onde existia essa demanda a educação física restringia-se somente a questões que envolvessem a estética e emagrecimento então as unidades que tinham professor de educação física ele basicamente orientava as pessoas em relação a isso estética e emagrecimento e nós sabemos que o campo de atuação vai muito além disso então felizmente uma portaria uma resolução foi publicada essa semana aqui ó fresquinho pra nós que define a atuação do profissional de educação física nos contextos hospitalares no contexto da área hospitalar qual é a função do professor de educação física qual é a tarefa dele coordenar planejar programar supervisionar dinamizar dirigir organizar avaliar e executar trabalhos programas planos projetos na área da atividade física e do exercício físico destinados a promoção prevenção proteção educação intervenção recuperação reabilitação tratamento e cuidados paliativos da saúde física e mental na área específica ou de forma profissional interdisciplinar esse documento ele é bem grande tem vários itens nessa resolução sobre a nossa atuação dentro de uma unidade hospitalar mas em geral prescrição do exercício e possibilidade de solicitar exames ou seja uma atuação muito além da recriação aí agora aqui eu não estou tratando como forma pejorativa é que a nossa atuação ela vai muito além de apenas brincar entreter os pacientes no hospital é uma função extremamente importante é a gente ver a atuação de professores de educação física em atividades recreativas que fazem um trabalho excelente mas eles podem fazer mais e devem fazer mais porque eles podem contribuir muito mais com a relação dos pacientes no hospital inclusive como eu disse aqui caso eles julguem necessários solicitação de exames por exemplo aqui para ajudar no nosso trabalho diferentes guias de recomendação estão disponíveis na literatura talvez os mais conhecidos sejam do colégio americano e o da OMS que estão aqui então o colégio americano tem um guia de exercício teste prescrição de exercícios para a população para diferentes populações aqui eu deixei alguns só de exemplo mas existem muito mais esse aqui é o guia do Uruguai guia de atividade física para mim é possivelmente um dos mais didáticos e mais bonitos também de se ver mas ele é muito bom muito didático o guia uruguaio o guia canadense tá o guia da Irlanda na Espanha no Reino Unido Reino Unido também tem um guia muito bom muito didático cheio de infográficos assim bem tranquilo de interpretar o da OMS talvez o como eu disse junto com o do colégio americano seguramente os mais citados esse da OMS ele está sendo atualizado ele foi publicado em 2010 esse ano em novembro vai ser lançada uma edição 2020 a nova edição atualização das recomendações da OMS para atividade física e aqui eu coloquei um print aqui da página inicial que estava em consulta pública o guia de atividade física para a população brasileira uma novidade que vai ser lançada esse ano também em novembro junto com o da OMS esse da população brasileira eu tive o privilégio de participar da equipe que está fazendo a elaboração dele tá então ele vai contemplar todas as faixas etárias tá do zero aos 200 anos tá de crianças a idosos contempla pessoas com portadores necessidades especiais gestantes e por aí vai tá então está saindo agora em novembro esse aqui vai ser lançado o brasileiro além disso nós sabemos que a educação física então como a gente está discutindo ela pode ela deve atuar na promoção da saúde e isso é feito em diferentes locais não só no contexto hospitalar a educação física ela atua na promoção da saúde em todos os lugares eu coloquei aqui listei o personal trainer aqui no ambiente externo no ambiente da academia mas promoção da saúde e atividade física não é só dentro da academia em diferentes locais mas pra mim reconhecendo a importância desses locais desse tipo de serviço mas pra mim o papel chave da nossa atuação está aqui ah Thiago você está falando da educação física escolar também mas eu digo que o papel chave ele está na atuação com as crianças e com os adolescentes como as pesquisas costumam mostrar hábitos adquiridos na infância e adolescência tendem a permanecer na fase adulta ou seja nosso papel é incentivar é promover a prática de atividade física fazer com que as crianças criem um hábito da prática de atividade física gostem de se exercitar porque a tendência é que esse hábito seja mantido durante a fase adulta tá bom pessoal minha fala de hoje era isso eu vou deixar aqui o meu contato pra vocês eu vou disponibilizar o powerpoint todo o material todos aqueles guias que eu mostrei ali todos os artigos tá na quinta-feira eu explico pra vocês direitinho como baixar todos os materiais já criei uma pastinha lá pra deixar disponibilizado pra vocês novamente agradecer o convite e dizer que eu tô aberto aí pro contato caso alguém queira entrar em contato pra conversar pra bater um papo pra tirar algumas dúvidas tá segue aí o meu contato e muito obrigado pessoal certinho muito obrigado pela palestra Thiago agora faremos as perguntas que foram feitas pelo chat da transmissão faremos todas que deram tempo aquelas que não foram respondidas nós enviamos então pro seu e-mail pra ter essa comunicação certinho só esperar o pessoal projetar as perguntas aqui essa pergunta tem duas etapas então eu vou fazer essa e depois a próxima a Isabela Ivanon perguntou professora podemos relacionar essa falta de exercício físico na vida dos indivíduos em especial nas crianças na desvalorização da educação física nas escolas aí estamos na segunda etapa meu pai é professor acompanho ele na jornada as aulas de educação física eram extraturno e os pais dos alunos não mandavam ele dar as aulas com a desculpa de que eles tinham mais o que fazer Isabela excelente pergunta concordo você tem razão é um dos problemas tá um dos problemas é essa falta de valorização da educação física escolar como eu disse pra mim o papel chave tá na promoção da atividade física com crianças e adolescentes então a educação física ela deveria ser muito mais promovida a gente deveria ter muito mais espaço na escola então esse negócio de fazer educação física em contraturno em extraturno tá muito errado a educação física ela é um componente obrigatório do currículo se a gente for pensar nas recomendações elas dizem que crianças e adolescentes devem fazer ao menos 60 minutos de atividade física por dia se eu tiver duas aulas de educação física ou uma aula de educação física por semana eu não chego nem perto disso tá então você tem razão tem que deveria ter muito mais espaço e ser muito mais muita mais importância dentro da comunidade escolar mas aí é uma é uma discussão assim que a gente vem perdendo espaço por anos né então mas você tem razão é isso aí mesmo deveria você ter mais espaço no ambiente escolar certinho outra pergunta professor você acha que a promoção de saúde para a educa acaba sendo valorizada principalmente pela relação criada entre estética e exercício também também Tássia também tem razão esse também é um é um dos estigmas da educação física né que a gente só cuida da de corpos bonitos de pessoas bonitas e a educação física ela não serve só para o exercício como a gente estava discutindo ela é a promoção da saúde a educação física ela serve para todos em todas as idades tá mas aí cabe a nós tá a você conversar com seus alunos e explicar a importância que a atividade física é para eles inclusive tá bom certinho agora a Sarah Menezes professor como fazer para aumentar a discussão sobre promoção saúde dentro dos cursos de educação física é o que nós estamos fazendo hoje aqui ó a gente tem que ter além das práticas de atividade física das disciplinas nós temos que ter o que a gente está fazendo aqui hoje ó nós temos que ter os eventos extracurriculares os simpósios os congressos os eventos e contar com a participação de todos quanto mais gente participar maior o interesse só tende a crescer realmente esse diálogo é muito importante para a gente agora a Lauriane Leal professor para adultos entre 150 minutos semanais de atividade física inclui tarefas diárias ou somente exercício aeróbico de carga então aí nós temos que diferenciar atividade física de exercício né a recomendação ela fala em atividade física 150 minutos semanais de atividade física exercício é um tipo de atividade física então ele para eu cumprir esses mínimos esses mínimos de 150 minutos né para eu ter uma condição de saúde favorável eu posso fazer o que eu posso fazer exercício aeróbico de carga o meu trabalho lavar o carro cortar grama tá a gente fala em atividade física então a gente engloba tudo atividade de lazer atividade laboral atividade de deslocamento tá bom ela colocou um exemplo por exemplo preciso passar 150 minutos de atividade física semanais para uma pessoa que já realiza trabalhos braçais etc sim ela tem que cumprir 150 minutos se no trabalho dela ela já cumpre esses 150 minutos de atividade laboral excelente para ela então agora você vai entrar com a parte do exercício físico para melhorar outros aspectos dela para melhorar a postura para fortalecimento tá bom você vai entrar com outras atuações aí você vai entrar com o exercício para essa pessoa certinho agora o Felipe Nascimento professor essa baixa atividade dos idosos pode estar relacionada a muitos esperarem surgir algum problema físico só para só então começarem a praticar algo com certeza Felipe isso é muito comum esperar a vaca tá indo pro brejo você esperar tá numa condição de saúde muito desfavorável para começar a fazer atividade física mas aí a atividade física ela deve vir antes a gente tem que pôr na consciência do idoso por exemplo que ela é preventiva então se você tiver uma vida ativa você vai aumentar a sua longevidade vai diminuir o uso de remédio vai diminuir dor então a gente tem que colocar na cabeça do idoso o fator protetivo da atividade física certo agora de quarentena mandou outra pergunta na sua opinião por que há tanta resistência na prática de atividade física como incentivar idosos com comorvidades a iniciar essa prática e brigar a resistência então para mim eu não sei se há tanta resistência se essa é a palavra porque como a gente mostrou ali a atividade física ela é multifatorial então diferentes diferentes fatores estão associados à prática da atividade física então o que é uma barreira para uma pessoa pode não ser uma barreira para outra uma reclama da falta de tempo a outra vai reclamar que não tem dinheiro para pagar a academia então assim essa é a pergunta que vale um milhão de dólares você saber a fórmula mágica para fazer as pessoas realizarem atividade física é o que está sendo pesquisado aí na literatura e está sendo pesquisado há décadas tá bom e como incentivar os idosos a iniciar a prática de atividade física então é o mesmo é o mesmo motivo você cada pessoa responde de uma forma diferente e busca atividade física por uma forma diferente eu vejo grande parte dos idosos buscando pela parte da socialização a atividade física por isso que nos grupos de caminhada orientada tem tanta gente nas aulas de ginástica tem tanta gente é pela socialização então esse é um dos fatores que podem ajudar muito com os idosos ok próxima pergunta a Carolina Garces perguntou quais motivos em sua perspectiva são associados à inclusão recente da atividade física nas práticas e estudos de saúde então é a literatura a literatura tem mostrado que a atividade física tem um fator protetivo para doenças cardiovasculares por exemplo está sendo evidenciado isso na literatura então com isso ela está entrando na promoção da saúde é um meio barato eficiente e muito prazeroso de cuidar da saúde por isso que cada vez mais ela está sendo incentivada e ela vai ser cada vez mais incentivada pela sua eficácia no tratamento e na prevenção de doenças certo de quarentena perguntou também qual a diferença de atribuições do fisioterapeuta e do católogo físico em nível hospitalar? Então a do fisioterapeuta eu vou ficar te devendo de quarentena eu confesso que não estou muito antenado com isso não mas o educador físico é o que eu mostrei para vocês ali é a parte da prescrição da orientação do exercício físico tudo que estiver relacionado ao exercício físico atividade física dentro do ambiente hospitalar vai ser com professor de educação física aí na atribuição do fisioterapeuta eu vou ficar te devendo essa certinho então essa foi nossa última pergunta agora vamos para a nossa terceira e última palestrante do dia pode colocar então nossa terceira e última palestrante do dia é a Raíla de Paula Ferreira Cruz nutricionista clínica esportiva graduada pela Universidade Federal de Belândia e pós-graduada em comportamento alimentar pela plenitude em São Paulo com você Raíla Bom pessoal boa noite tudo bem deixa eu compartilhar a tela aqui conseguem ver o slide só me confirmam por favor que eu não vejo o chat pode falar pelo microfone por gentileza tudo certo pode ir pode ir tá pessoal muito boa noite eu queria agradecer a presença de todos vocês agradecer o convite também por estar participando desse evento muito bem organizado em especial o pessoal da Liga de Nutrição Esportiva Lune a Duda em especial pelo carinho eu sou egressa do curso de Nutrição da 12ª Turma de Nutrição então pra mim é uma honra muito grande ser convidada pra estar aqui com vocês pra abrir o simpósio de uma forma tão especial como vem sendo parabéns a todos os palestrantes então vamos lá como funciona a promoção da saúde na nutrição na nutrição esportiva que foi o que me pediram pra falar um pouco hoje bom primeiro de tudo o nutricionista como ele atua né muitas vezes nós somos vistos como emagrecedores e aí eu trouxe pra vocês que na verdade assim como o professor falou na palestra anterior nós não atuamos só na estética e no emagrecimento muito pelo contrário nós somos promotores de saúde então eu trouxe aqui pra vocês a resolução do CFN 380 de 2005 sobre as diversas áreas de atuação do nutricionista e quando a gente fala em promoção de saúde a verdade é que o nutricionista ele promove saúde em todas as áreas que ele atua então eu trouxe aqui algumas pra vocês por exemplo na área de alimentação coletiva né a gente tem a unidade de alimentação e nutrição e o UAM né nos restaurantes a gente tem a área de alimentação escolar que é uma área também que é muito importante ter um nutricionista presente visto que a formação dos atos alimentares é na infância né alimentação do trabalhador nós temos na área de nutrição clínica né a atuação do nutricionista como promotor de saúde nos hospitais nas clínicas em gerais nas clínicas de hemodiálise nas instituições de longa permanência para idosos nos espaços né nos ambulatórios nos consultórios no banco de leite humano nos lactários centrais de terapia nutricional e também em atendimento domiciliar e quando a gente fala na área de saúde coletiva né a gente tem as políticas e os programas institucionais a gente tem atenção básica em saúde a vigilância em saúde na área da docência o nutricionista atuando também como no ensino na pesquisa na extensão na pós-graduação e na graduação também promovendo saúde né na área de indústria dos alimentos no desenvolvimento de produtos né gerenciando aí o desenvolvimento de produtos alimentícios pode fazer o treinamento especializado em alimentação e nutrição controlar a qualidade dos alimentos também de certa forma é promotor de saúde na área de marketing da nutrição também é promotor de saúde e aí quando a gente fala na área de nutrição no esporte que foi especificamente o que foi me pedido para falar um pouco aqui hoje a gente tem que na verdade são várias as áreas que a gente pode estar aí dentro do esporte eu queria mostrar um pouco para vocês e falar sobre a importância então aqui a gente tem que o nutricionista pode atuar em clubes esportivos nas academias e similares né então com a função de identificar o perfil do cliente avaliar e acompanhar a composição corporal o estado nutricional estabelecer um plano alimentar de acordo com a modalidade atividade física desenvolvida né considerando as diversas fases de manutenção de competição de recuperação manter um registro individualizado de prestação dietética promover educação nutricional do paciente do cliente interagir com a equipe multiprofissional que é de extrema importância né a gente ter tanto os médicos tanto educador físico tanto fisioterapeuta né colaborar com as autoridades sanitárias elaborar planos anuais de procedimentos no desenvolvimento das atribuições dele dentro da nutrição esportiva né e ainda também né a UAM dentro da nutrição esportiva as unidades de alimentação e nutrição porque o nutricionista ele tá ali nos restaurantes preparando as alimentações controlando preparando de certa forma a alimentação dos atletas ou desportistas e além disso tudo na nutrição esportiva a gente pode solicitar exames exames que são complementares à avaliação nutricional que de certa forma cabe a nossa ossada né que auxilia na prescrição dietética se necessário prescrever suplementos nutricionais né elaborar e fornecer receituário a gente pode acompanhar e prestar atendimento nutricional a esses atletas de forma individual ou coletiva e desenvolver materiais educativos né não só para os atletas e praticantes atividades físicas em si mas para toda a equipe multi que está presente que acompanha esses atletas para que eles sejam capacitados para estar acompanhando de perto também e quando a gente fala né então da importância do nutricionista esportivo na promoção da saúde a gente sabe que uma vida saudável ela envolve fatores culturais como já foi dito valores do indivíduo os objetivos os padrões né e em todos os âmbitos da vida do indivíduo então alimentação saudável aliada atividade física faz parte né de tudo isso e também claro com o bem-estar físico um bem-estar mental e um equilíbrio emocional por que que eu falo sobre isso como eu disse lá no início nós somos vistos como emagrecedores e eu acredito que a gente tem passado por um momento um pouco crítico na nossa área onde a gente tem visto muitos mitos sobre alimentos milagrosos muito modismo e de certa forma acabou que a gente acredito que a nossa dificuldade é a gente mostrar que a gente vai muito além da estética que a gente vai muito além do corpo a gente tá pra promover a saúde né e a saúde depende de vários fatores então a gente sabe que a nutrição esportiva ela estuda uma relação aí entre os nutrientes e o desempenho no esporte e isso vai acontecer de uma forma que faça com que o praticante de atividade física o desportista ou o atleta tenha uma melhora no rendimento né adequando a alimentação dele uma melhor recuperação também tanto nas atividades de esporte ou caso ele seja atleta né o plano alimentar que a gente elabora pra esse esportista ou atleta ele deve levar em consideração o tipo né de exercício a duração do exercício o tipo de esporte então aí a gente vê a interação com o profissional de educação física como é importante né a gente conhecer um pouco do esporte a gente conhecer o que o nosso paciente vem fazendo pra gente na área específica conseguir promover saúde e aí a gente tem a foca focar na melhora do desempenho na promoção e manutenção da saúde desse atleta desse esportista tendo como controlando os parâmetros né como o peso como a posição corporal fazendo avaliação física fazendo adequação da dieta né e orientando de acordo com as diversas modalidades que podem ser praticadas ou não a alimentação a suplementação se necessário então a gente vê assim que o nutricionista ele atua em diversas áreas mas ele pode fazer muito na nutrição esportiva sem ser só com relação a imagem corporal que eu quero mostrar pra vocês e algumas atividades físicas né quando a gente fala em fisiologia do esporte ou do exercício que estuda as funções orgânicas né que respondem ao estresse causado pelo exercício físico exige e necessita de modificação de nutrientes né pra pessoa se adaptar ao estresse da atividade física que é causado na maioria das vezes no estresse no caso por exemplo um exercício extremo de um maratonista ou um exercício mais leve do praticante de atividade física mesmo então assim como na nutrição clínica o nutricionista esportivo ele precisa ser crítico né pra tomar uma decisão adequada na sua prática na sua prática clínica atendendo aí esses atletas ou desportistas e aí a gente fala da importância da adequação na alimentação da elaboração de um bom plano alimentar né mesmo a gente estando na nutrição esportiva mesmo a gente trabalhando com o nicho mais fechado a gente pode sim priorizar a cultura alimentar a gente pode priorizar as preferências alimentares da pessoa que tá ali com a gente né isso é promoção de saúde esse cuidado né a gente pode atuar desconstruindo os mitos sobre os alimentos proibidos sobre os alimentos milagrosos isso é também promoção de saúde desconstrução sobre as dietas da moda né levar em consideração os horários de maior de menor apetite respeitando a individualidade de cada um levar em consideração a condição socioeconômica e também a avaliação do comportamento alimentar e com isso também claro a gente adequar as quantidades de macro e micronutrientes de acordo com a necessidade de cada indivíduo né a prática de atividade física que ele faz considerar o horário a duração dos treinos né e modificar a alimentação conforme o objetivo né desse praticante de atividade física ou desse atleta né então eu eu trouxe um exemplo aqui pra vocês da importância do nutricionista de um cálculo mais específico da promoção da saúde dentro do esporte mesmo por exemplo um jogador de futebol que atua como atacante ele vai correr muito mais do que um que atua na defesa do time então a necessidade energética dele a necessidade de macro e micronutrientes assim como de treino é diferente então é individualizado então é uma promoção de saúde pro indivíduo dentro ali do esporte né que ele tá praticando outro exemplo que eu trouxe aqui pra vocês de algumas modalidades como por exemplo em atletas de fisiculturismo mesmo né atletas de palco que eles precisam de uma hidratação ou fazem tipos de ciclos de dietas lutadores também que precisam perder peso talvez de uma forma muito abrupta na pré-competição né eles passam por certo tipo de estresse na verdade é tudo muito rápido a carreira deles é curta envolve aspectos financeiros aspectos sociais psicológicos da pressão né de ganhar uma competição de não ganhar né isso leva aos altos níveis de estresse e aí o que que acontece como consequência né então a gente fala no nutricionista na importância dele ali acompanhando mais de perto como consequência na maioria das vezes o que acontece com essas pessoas é busca nos momentos off né que ele não tá em competição é busca por uma compensação né depois de de ter passado por vários tipos ciclos de dietas né então ele vai buscar alimento densamente calórico né bolo pizza sanduíche né acontece alterações nos hormônios de fome e saciedade acontece muitas vezes frustração com a imagem corporal porque acaba que depois do treino eles tem um ganho de peso muito grande e aí com tudo isso também nesse ciclo todo né de restrição e não restrição acontece alteração em taxa metabólica basal e prejuízos da saúde mental desse indivíduo bom e aí quando a gente fala também se o nutricionista não tem uma conduta pensando em promover saúde mesmo nesse âmbito né que podem for gerada uma restrição calórica em altos níveis de atividade física por exemplo de acontecer fadiga central alteração dos hormônios alteração de humor piora na cognição na concentração e mulheres alteração do ciclo menstrual aí de uma forma muito simplificada né muito simplificada porque no dia 10 a desrecoelho vai falar sobre isso eu entro rapidamente pra vocês falando que como nós somos promotores de saúde nós também devemos evitar a doença então eu falo um pouco de forma muito rápida sobre o transtorno alimentar eu não sei se vocês sabem provavelmente sim atletas né que são sujeitos a ciclos de dietas eles são propícios a terem desenvolver transtornos alimentares seja vigorexia né seja de certa forma ortorexia e aí com uma facilidade absurda aí pra desenvolver até mesmo anorexia então quando a gente fala em promoção de saúde a gente também precisa tá com eles e entender esse atleta ter sensibilidade e ser capacitados a diagnosticar um possível transtorno alimentar tá então os transtornos alimentares eles são caracterizados por um conjunto de comportamentos disfuncionais né que prejudicam a saúde física mental social emocional desse indivíduo o diagnóstico não é feito pelo nutricionista a gente sabe que o diagnóstico é médico é necessário a intervenção nutricional uma forma de terapia nutricional sim mas na maioria das vezes não prescritiva e a psicoterapia também né ou seja é um tratamento com equipe multiprofissional e aí o que que acontece só pra gente levar como um alerta né eu como uma pessoa que tá tentando passar um pouco de informação pra vocês acredito que promovendo saúde também o profissional da saúde o nutricionista na maioria das vezes ele não espera ver distúrbio alimentar em homens né não é tão comum ou talvez é subdiagnosticado né alguns fatores de risco que incluem a possibilidade de homens desenvolverem transtornos alimentares né participação em esporte ou profissão que exige baixo peso como por exemplo os lutadores as bailarinas né ou que seja um alto nível de atividade física de condicionamento físico quando estão acima do peso né quando criança ou passaram por diversos tipos de dietas históricos de dietas né e alguns homens também se sentem muito pressionados a alcançar uma atratividade física mesmo né e aí eu trago pra vocês pra introduzir o que a Desiree provavelmente vai falar um artigo que fala sobre como é comum os transtornos mentais em atletas de alta performance eu trouxe de uma forma bem simplificada pra ilustrar pra vocês né e também aqui outro artigo falando sobre os transtornos alimentares em atletas de elite né mais um falando sobre transtornos alimentares uma revisão sistemática então assim existem diversos estudos já que abordam sobre esse tema e então eu trouxe mais isso né de uma forma bem breve pra introduzir o que a Desiree provavelmente vai falar também porque eu acho que a gente vai vivendo numa cultura né de um padrão estético às vezes inatingível e a gente não percebe o quanto às vezes nós mesmos nutricionistas não estamos promovendo saúde às vezes através da mídia social através do Instagram né mostrando o corpo exibindo o corpo e de certa forma eu acredito que talvez muitas pessoas não estejam preparadas pra toda essa perfeição que as mídias sociais vem passando e nós como promotores de saúde a gente precisa muito se atentar ao que a gente vem passando e a gente pode assim utilizar as mídias sociais pro nosso trabalho a gente deve afinal né a gente não pode ficar parado mas a gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente vem disseminando aí e aí uma pergunta que foi feita pra mim talvez porque eu sou egressa do curso de nutrição a capacitação dos profissionais durante a graduação será que nós somos capacitados nós nutricionistas pra promover saúde o nutricionista esportivo é capacitado pra promover saúde bom trouxe aqui algumas fotos pra vocês fotos que eu vejo e fico sempre muito feliz a primeira delas do lado esquerdo é do laboratório de avaliação e nutrição esportiva Lanes da UFO né que o professor Eric Prado de Oliveira é o responsável e ao lado direito duas fotos da liga de nutrição esportiva a Lune que também tá responsável pela organização do evento é e tenho um imenso prazer em dizer que fui uma das criadoras juntamente na primeira foto aí com a Thaís que foi uma das maiores responsáveis a Larissa né e vários outros integrantes então a gente na foto de baixo com o pessoal do judô né da UFO também que o Isaac tem um projeto incrível promovendo saúde dando aula de forma gratuita mesmo né pra quem tem vontade pra quem quer praticar atividade física e aí a Lune nessa época lá em 2018 quando a gente criou se uniu a eles pra fazer um projeto super bacana de conscientização de melhora na qualidade de alimentação de avaliação da composição corporal prescrição de plano alimentar então a gente conseguiu promover saúde dentro de um grupo específico de atletas e eu me sinto lisonjeada de ter sido convidada né pela Duda da Lune porque eu ter de certa forma participado da criação e hoje poder estar aqui falando que eu vi ali no YouTube tem mais de 230 pessoas é uma honra muito grande e falando no laboratório de avaliação e nutrição esportiva do professor Eric o que eu posso falar com relação se a gente é capacitado durante a graduação vamos falar em nutrição esportiva sim nós somos muito capacitados porque ele inclusive foi o professor da graduação ele deu a disciplina de nutrição esportiva e tudo isso que eu falei lá pra vocês de início de promoção de saúde durante toda a graduação os professores passaram pra nós e o Eric especificamente na disciplina de nutrição esportiva sempre passou pra nós pra gente respeitar a cultura alimentar pra gente respeitar as preferências alimentares a questão de suplementação será que realmente é necessário quais suplementos tem evidência científica pra melhor o desempenho esportivo então sim nós somos muito capacitados pra promover saúde em qualquer área que nós formos atuar ou dentro da nutrição esportiva e eu posso falar isso com muita alegria e gratidão a todos que passaram na minha formação e agradecer muito bom de uma forma bem resumida é bem introdução mesmo é o que eu trouxe aqui pra vocês queria agradecer a oportunidade mais uma vez mais uma vez me sinto lisonjeado muito obrigada a todos tô deixando aqui o meu contato pra vocês meu e-mail caso alguém tenha interesse em tirar alguma dúvida ou entrar em contato o meu instagram e eu atendo na clínica ao clínico aqui em Uberlândia mesmo na avenida Nicomedes Alves dos Santos e é isso tô à disposição caso vocês tenham algum tipo de dúvida parabéns e muito obrigado pela palestra Raíla gostaria de agradecer também o Thiago que eu acabei esquecendo de agradecer pela palestra dele então agora Raíla nós vamos fazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo pelo chat do YouTube do nosso canal primeira pergunta Fernanda Oliveira Bandeira você acha que devemos entender de cada área da nutrição para as futuras propostas de trabalho para estar apto ao primeiro emprego por exemplo sou estudante ainda e gosto de mais de uma sim com certeza né pega o material que eu enviei aqui eu posso mandar pra vocês o material que eu mostrei eu posso enviar pra vocês pra vocês terem noção da área de atuação né o que o nutricionista faz em cada área acho que é de estranha importância mas assim posso talvez estar errada mas eu acredito que a gente tem um certo feeling com as nossas afinidades né a gente sempre durante não sei se você tá no início da sua graduação mas eu desde o início eu já sabia que eu queria estar no grupo do Eric eu já sabia que eu amava a nutrição esportiva então eu acho que é assim tudo que você tiver de oportunidade pra participar de grupos de estudo de grupos de pesquisa os professores que você tem mais afinidade e seja com eles né que de certa forma você vai aprender e você vai se encontrar assim nesse caminho aí da nutrição não tenho dúvida nenhuma certinho agora de quarentena perguntou como aliar a flexibilidade da nutrição comportamental a certa rigidez de macronutrientes e adequação de nutrientes da nutrição esportiva então quando a gente a nutrição comportamental muitas pessoas acham que é uma nutrição não prescritiva acabou que a Duda falou pra não falar muito sobre nutrição comportamental que a Desiree vai falar mas de certa forma todo mundo acha que não é prescritiva mas ela é sim tá a gente pode trabalhar com abordagem comportamental em qualquer área que nós formos atuar seja em hospital seja na clínica seja em ambulatório e seja na nutrição esportiva agora quando a gente fala em transtornos alimentares em atletas aí talvez ele já não esteja preparado mentalmente pra ser uma atleta né ele precisa de tratamento e aí sim a abordagem comportamental não prescritiva na verdade ela não é muito indicada certo é só lembrar uma coisinha que nosso formulário de presença já está na descrição da transmissão e já está aberto e encerraremos ele 30 minutos após o fim da transmissão certo mais uma pergunta agora da Maria Eduarda Mendonça Raila na prática clínica você encontra muitas pessoas que estão engessadas no modismo que a internet traz hoje qual estratégia você utiliza para tentar reeducar a alimentação desses é o que mais encontra na verdade na experiência que eu tenho tido na minha prática clínica vou ser bem sincera eu acredito que ali 40 minutos da consulta é praticamente só desmistificando dietas da moda e tudo que a internet nos traz de ruim na verdade porque são blogueiros são coaches são pessoas que não são capacitadas para estarem falando sobre alimentação e falam e a gente precisa muito se empoderar dessa informação que a gente pode transmitir pela internet porque quantas vezes a gente vê pessoas que não são capacitadas falando e nós nutricionistas não falamos tanto como deveríamos mas a estratégia que eu utilizo para essa reeducação alimentar é basicamente o que a gente está fazendo aqui é bater um papo é um maulinho é explicar o que acontece é literalmente ensinar e explicar para o paciente o porquê isso funciona ou porque aquilo não funciona de certa forma você tem que convencer ele é basicamente isso certo o de quarentena perguntou pensando que as pessoas buscam rendimento quando procuram um esportivo é possível aplicar o comer intuitivo nessa população? Sim com certeza porque quando a gente fala em comer intuitivo a gente une também às vezes o o o o comer com atenção plena mas quando a gente fala em um atleta um nutri esportivo para a gente precisar adequar macronutrientes carboidrato proteína lipídio ele não vai poder ficar só no comer intuitivo não para ele ter uma melhora no desempenho esportivo ele vai precisar realmente fazer uma dieta adequada para as necessidades energéticas dele para o metabolismo dele para o gasto energético dele então é muito bem calculado Certo a Maria Eduarda Mendonça perguntou você vê com frequência nos atendimentos pessoas que desenvolveram distúrbios alimentares devido a alguma restrição feita anteriormente? É o que mais vê Duda é uma pergunta muito interessante na verdade hoje em dia talvez por ter por ser uma das né das poucas nutricionistas que trabalham com abordagem no comportamento alimentar quando as pessoas me procuram é quando elas já tentaram de tudo é quando elas já foram no nutrólogo que passou a dieta X ou Y né é quando elas já foram nutricionistas que tiraram glúten lactose sem nenhum tipo de necessidade sem nenhum tipo de doença associada então é a restrição a gente fala que existe o ciclo da restrição e da compulsão alimentar né quanto mais restringe mais fadiga mais a pessoa se sente frustrada mas ela busca o alimento como recompensa ganha peso e por consequência continua esse ciclo então Maria Eduarda o que mais acontece é distúrbio alimentar por conta de restrição feita de forma não individualizada onde o nutricionista não promoveu saúde infelizmente e é isso que a gente precisa lutar pra mudar boa pergunta certinho o Felipe Henrique perguntou pensando no contexto escolar como pode ser trabalhado com os alunos a diversidade e quantidade dos alimentos sendo que há influências no ambiente com os alimentos alimentares e familiares excelente pergunta excelente pergunta na verdade a criança na formação ali do hábito alimentar dela ela é extremamente impactada pela alimentação familiar isso a gente não tem dúvida nenhuma mas ela é ela é também impactada pelo meio em que ela vive o meio social então por exemplo se ela está ali convivendo com os coleguinhas que tem um prato porcionado vamos por no horário do almoço com legumes com saladas com arroz com feijão com a carne a chance dela chegar em casa e ajudar os pais ensinar falar para os pais e tentar melhorar a alimentação até da família como um todo é muito grande então a questão a questão de diversidade e quantidade de alimentos o que é trabalhado mesmo o nutricionista no caso do programa de alimentação escolar é seleção dos alimentos é elaboração de um cardápio alimentar adequado e trabalhar a educação nutricional educação nutricional entendendo e confiando que isso vai ser levado para casa mas sim a cultura alimentar da família ela influencia muito mas o meio também então a gente pode tentar que os resultados eles são muito bons a criança ela é muito aberta a novas experiências Certo o Caio Castro perguntou em relação a atletas de alto rendimento qual é o período que em geral ocorre o rearranjo do plano alimentar visando melhor desempenho já que espera-se que o organismo entre em homeostase Rearranjo de plano alimentar ele sempre acontece de acordo com a demanda do atleta então a gente a gente tem eu não sei provavelmente vocês não têm muito acesso ao cálculo em si mas existem os exames que a gente consegue realizar para ver gasto energético taxa metabólica basal gasto energético total e a gente vê muito também na anamnese o que esse atleta tem passado os relatos dele para que realmente ele está em homeostase e aí a gente tenta estratégias nutricionais diferentes existem várias estratégias nutricionais para que a gente consiga fazer com que ele tenha uma melhora no desempenho esportivo eu não atendo atletas de alto rendimento na verdade aqui em Uberlândia poucas pessoas atendem mas de certa forma sempre que é necessário sempre que muda o nível de atividade física sempre que tem uma demanda maior é necessário o rearranjo como ele disse é necessário um novo cálculo de plano alimentar e atleta de alta performance ele é sempre muito bem acompanhado se ele realmente é de alta performance de quarentena perguntou como os nutricionistas podem ajudar na prevenção de TA nos atletas boa pergunta não impondo a gente tem que ter a abordagem comportamental de sempre explicar para esse atleta que o que ele está passando é uma fase sempre entender a demanda dele e de certa forma a gente também tem que entender que nós não somos psicólogos eu acredito que um atleta de alto rendimento ele precisa ser acompanhado pela equipe múltipla eu falei lá no início por nutricionista por psicólogo por médico cada um tem sua função muito específica agora na prevenção de transtornos alimentares quando a gente fala em atleta ele como eu disse já ele precisa de um cálculo de um plano alimentar mas nesse cálculo do plano alimentar a gente pode levar em consideração as preferências alimentares dele se ele gosta batata vamos colocar batata se ele gosta de arroz vamos colocar arroz como carboidrato é porque na maioria das vezes as pessoas acham que dieta é batata doce e frango e não é isso a gente consegue fazer equivalência a gente consegue pegar um grupo de carboidrato e calcular fazendo equivalência para que ele tenha uma alimentação mais variada possível e não sofra a verdade é que dieta não é sofrimento a gente fala em promoção de saúde a gente fala em mudança de hábitos alimentares mas pensando em atletas a dieta não é sofrimento ela está aqui para ajudar ele para auxiliar ele se ela está gerando sofrimento ou o atleta não está tendo uma boa relação com o alimento ou ele está no nutricionista rápido certo agora Rafaela Ramos o que alimentar para a população brasileira é um material super rico visando a promoção de saúde porém poucas pessoas acabam tendo acesso a ele você acha que esse deveria ser o material mais divulgado? com certeza Rafaela inclusive por nós nutricionistas eu pelo menos tive acesso na graduação então a gente pode sim aproveitar desse contato que a gente tem mais direto e divulgar divulgar nas escolas nos nossos estágios foi o que eu fiz durante os meus estágios eu peguei os materiais que me foram oferecidos durante a graduação talvez eu não teria acesso como uma pessoa um cidadão comum e levei para a população junto com a minha supervisora de estádio agora Cecília Pereira as estratégias implementadas para a promoção de saúde e conduta nutricional são facilmente aderidas por atletas profissionais ou esses também encontram dificuldades? quando a gente fala em promoção de saúde para profissional às vezes a gente é um pouco limitado por conta de condição financeira vou dar um exemplo para vocês para eu elaborar materiais de educação nutricional no estágio muitas vezes o dinheiro teve que sair do meu bolso então a gente tem essa limitação acho que todo aluno que está assistindo aqui a gente sabe principalmente nas universidades públicas a gente não tem verba para isso ou a gente faz um evento para arrecadar dinheiro sabem bem disso ou vai sair do nosso próprio bolso na maioria das vezes a gente faz com muito carinho porque quando a gente está servindo isso é muito gratificante agora com relação a promoção de saúde para atletas eu acho que quando o atleta está bem preparado eu não vejo problema se ele estiver com a saúde física e mental bem a aderência é boa certinho essa foi a nossa última pergunta vamos voltar com os quatro três palestrantes na tela principal certo pessoal alguém gostaria de comentar mais alguma coisa não então certo para finalizar gostaria de parabenizar todos os palestrantes pelas falas foram muito produtivas e muito necessárias agradecemos então vocês terem aceitado o convite para participar desse evento que fala de algo tão importante como a promoção de saúde a partir de diferentes cidades certo muito obrigado também a todos que participaram do primeiro dia do simpósio multidisciplinar de medicina esportiva quinta-feira temos mais uma live das 19 horas às 21 horas com o Thiago que já participou hoje da nossa abertura e é isso aguardamos todos vocês nosso formulário de presença então está na descrição ficará aberto quinta minutos após o encerramento da transmissão e daqui meia hora também faremos sorteio no nosso Instagram arroba Cine com alguns presentinhos para quem esteve presente com a gente hoje muito obrigado pela atenção e até quinta-feira obrigado gente valeu pessoal boa noite até obrigado parabéns parabéns obrigada